Oi, gente, sou o Renatinho Boca Louca e eu fui convidado pela Abramos para esse quadro, esse projeto tão legal, que é a 2. E, na verdade, cantando canções que são importantes, eu poderia cantar várias canções que são divisores de águas, se tornam divisores de águas na minha carreira, na minha história, na busca de espaço, como compositor, como artista, mas eu vou cantar canções que... É aquele tipo de canção que rompe a barreira do segmento, sabe? E ela atinge todas as idades. Vou cantar uma canção do Caetano, Mais Você, que foi tema do filme Orfeu, uma interpretação maravilhosa do Tony Garrido. E a outra canção que eu vou cantar é uma canção do Renato Russo, por enquanto. Uma versão que eu fiz para a canção. Vou fazer uma junçãozinha com o Heavy Breath You Take, mas rapidamente, só para a gente deixar registrado. Tá? Vamos lá. Um quadro como esse faz com que a gente, mesmo de longe, consiga estar perto e trocar uma energia bem legal. Vou começar pelo Caetano. Vamos aqui, ó. Março do céu, cidade, minha luz, mundo meu, canção que eu compus, A minha voz que era da amplidão, do universo da multidão, Hoje canta só por você. Minha mulher, meu amor, meu lugar, antes de você chegar, era tudo saudade. O meu canto, um mundo no ar, faz do teu nome hoje o céu da cidade, lua no mar. Estrelas no chão, aos seus pés, entre as suas mãos, tudo quero alcançar você. Levanta o sol do meu coração, já não vivo nem morro em vão, sou mais eu que sou você. Minha mulher, meu amor, meu lugar, antes de você chegar, era tudo saudade. O meu canto, um mundo no ar, faz do teu nome hoje o céu da cidade, lua no mar. Estrelas no chão, aos seus pés, entre as suas mãos, tudo quero alcançar você. Levanta o sol do meu coração, já não vivo nem morro em vão, sou mais eu, porque sou você. A versão de Por Enquanto é uma versão com arranjo meu, tá? A versão de Por Enquanto é uma versão com arranjo meu, tá? Música Mudaram mais estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu É tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém Só pensa em você E é então que estamos bem Mesmo por conta dos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém Só pensa em você E é então que estamos bem Mesmo por conta dos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Agora tanto faz Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa Oh, can't you see You belong to me You belong to me Oh, my poor God In every step you take Oh, my poor God Estamos indo De volta pra casa Não sou instrumentista, mas eu tentei. Obrigado, Abramos. Um beijo.